Fala galera do Me Levo a Viajar, tudo bem por aí? E aí pessoal? Hoje nós estamos aqui em Santa Felicidade, bairro típico gastronômico aqui de Curitiba e nós vamos mostrar pra vocês o maior restaurante do Brasil. Vamos juntos conhecer o Madaloso. Eu quero falar uma coisa, a gente está aqui hoje para comemorar o aniversário do Japo. A gente está gravando esse vídeo dia 22 de abril, o aniversário dele. Hoje é meu aniversário, estou ficando velho. Então a gente veio comemorar aqui no Madaloso hoje e mostrar pra vocês como é que é. Então vamos lá conhecer o Madaloso, quer dizer, conhecer ou não? Na verdade eu já estive aqui várias vezes, mas hoje é a primeira vez que eu estou vindo por conta, porque sempre quando eu estive aqui eu vim por formatura, casamento, jantar de político, vim vários jantares aí de políticos e hoje é a primeira vez que estou indo por conta. Mas é a minha primeira vez. É a primeira vez no Madaloso da Pátio, então vamos lá conhecer. Então esse aqui é um dos salões do Madaloso, que é o maior restaurante do Brasil, o maior restaurante da América Latina, na verdade, e um dos maiores do mundo. Se não estou enganado, é o segundo maior do mundo. Então ele tem capacidade para mais de 4 mil pessoas, galera. Vamos lá conhecer o Madaloso junto com a gente. E aqui ao lado do restaurante também tem uma loja. Tem loja ali de decoração também. Eu li também que tem algumas lembranças aqui do Madaloso também. Ali tem uns banquinhos, ó. Aquilo ali é um parreiralzinho de uva, para manter a tradição de como tudo começou. E olha que lindo que é esse teto aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o teto que fica aqui fora, entre o restaurante e as lojas aqui do Madaloso. Bom, a gente já entrou, já te sentou, já se acomodou. A gente está no Salão Verona, que eu não sei, eu não estou enganado, foi um dos primeiros salões desse restaurante novo Madaloso. Bom, depois no final do vídeo eu conto a história aí da família Madaloso, que é bem interessante, está bem ligada aqui ao baima de Santa Felicidade. Eu conto no final do vídeo aí para vocês. Agora vamos esperar aqui o rango, que é bastante comida aqui, comida italiana, dos imigrantes italianos que colonizaram aqui em Santa Felicidade. Vamos comer, estamos com fome. Vamos comer bastante. Olha que legal aqui, o bagulhinho dos talheres serve para colocar a máscara aqui também. Guardanapo. Você tira o guardanapo, tira e guarda a sua máscara. Toma, nem cabe aqui. Dobra. Agora estou no topo. Viu que chique? Que chique. Olha, a gente mal sentou na mesa, já veio um monte de coisa boa aqui para a gente comer, o garçom já está trazendo aqui um monte de prato, salada. Fígado. Fígado. Obrigada, moço. Bom dia. Então, fígado, maionese, poleta, frango frito, salada, risoto, que eu não sei de que aqui ainda, que tem vários tipos de risoto e asinha de frango. Vamos comer. Esse cardápio aqui do Madaloso é típico dos imigrantes italianos, das festas de imigrantes italianos aqui de Curitiba, aqui colonizado em Santa Felicidade. Diz a lenda que os caras faziam essas refeições aí quando tinha casamento e tal, convidava a galera lá de Curitiba para as festas aqui da colônia de Santa Felicidade, da colônia dos italianos. Então, é frango frito, polenta, risoto. Deixa eu gostar a lhe para a galera. Esse negócio aqui que é, não sei o que é. Salada. É, hachi, hachi. É bem famosa, né? Deixa aqui na descrição do vídeo, é um nome esquisito. E a polentinha ali, que é o clássico ali da culinária dos imigrantes italianos aqui de Curitiba. Frango frito. Isso aqui ele perguntou se poderia deixar, porque a galera não come, né? Muita galera não come, que é fígado, maionese, risotinho. E asinha de frango. E além de tudo isso aqui, é rodízio de massas e de carnes. Então, vem um monte, um monte, um monte de coisa para a gente comer. Vem eu com fome. É, vamos começar a comer essas coisinhas aqui, então. Caralho, amor, eu quero dar uma hora. Por favor. Obrigada. Obrigada. Então, gente, agora, começou a vir os pratos de folha também. Mas essa alcatra e frango imprensado. Alcatra, por favor. Obrigada. Obrigada. Já começou o bombardeio de pratos chegando também. Além de tudo isso aqui, eu já peguei um carbonara e um alcatra. E é muita coisa passando o tempo todo aqui. Hum, bem molinha. Passa muito molinha. Muito saborosa. É um monte de coisa. Toda hora passa coisa aqui. Carne, massa, é um monte de coisa. Vários tipos de rondele, lasanha, sopa. Mas o clássico mesmo é a polentinha frita aqui, frango. Maravilhinha. Mas esse carbonara tá maravilhoso. Risoto. O japa merece, né, gente? Porque o conversário dele... Comer bem. Vocês que acompanham aí o nosso canal sabem que a gente gosta de comer, né? Então, comemorar em grande estilo, comendo bastante. A polenta, ela é bem trocante, né? Bem trocante. A polenta é sensacional. Realmente. É, aqui tem vários restaurantes, aqui em Santa Felicidade, que servem um cardápio mais ou menos parecido, assim, né? Polenta frita, frango, risoto, fruto, fruto. E aquele negócio ali, raciste ali, né? Raciste ali, não é raciste. Com licença, risoto ao fung. Amigo, como tem mesmo dessa lá na Hadith? Essa é a escarola. Ah, a escarola. Mas temos também o Hadith, caso o senhor queira, pode fazer para o senhor. Não, não, só para... é a Hadith mesmo, não, não. Essa é a escarola. Sua receita um pouquinho, não? Não, obrigado. Obrigada. Obrigada. Então, galera, então isso aqui na realidade não é raciste. Tá vendo? Não para, ó. É um turbilhão de comida. É, um turbilhão de comida. Obrigada. Por favor. Essa não é a Hadith, é essa a escarola, então. Tem os dois salados de Hadith e de escarola. É Hadith, não é a raciste, tá bom? Risoto de fungo. Risoto e sei lá o que que quer. Fondele de alguma coisa. Nossa, isso é meio adocicado. Dá bom. Nossa, que delícia. Noque de batata salto no manhã preto. Já nem cabe mais nada. Mais um pouquinho ou tá bom? Não, tá bom. Obrigada. Tá bom, tá bom. Muito obrigado. Nhoque agora? Nossa, que bom. Nossa, tá tudo bom. Para que nhoque é isso? Nhoque é muito macio. Né? Tipo, tu mordes e não sentes aquele gosto de maçudo assim. Ele é muito macio. Delicioso. Hum. Sensacional. Eu vou comer um franguinho aqui. Nossa, tá muito bom. Um franguinho com a mão, né? Lógico. Lasanha na manteiga. Gatão. O senhor também. Obrigado. Lasanha na manteiga. Ficou meio apertado aqui. Mas era para sentar um para cada lado, mas aí a câmera não pega direito, né? A gente quer mostrar o mês inteiro para vocês, ó. A gente sentou assim. Goiabada, hein? Uhum. Eu acho que é queijo goiabada, né? Meu irmão, ele é muito bom. Muito bom. Faguete ali, mano? Hum, na próxima. Eu aceito. Obrigada. É, tanta coisa que você acaba nem comendo ali, ó. O risoto e a parada que eles deixam. Estou saladinha, nem no tempo que passa. O risoto e o espinato e o molho da poluíza? Não, obrigada. Obrigada. Tá vendo, gente? É um bom barrigo de comida. É tão bom que coisa para comer mais a polentinha. Porra, se eu for nessa polentinha. E se essa proteína é pobre com cheiro de frigo, massa do chão? Obrigada. Espaguete com molho de carne. Espaguete? Eu vou aceitar um pouco. Obrigada. Pode... Tentar. Não. Restaurante... Italiano. Não pode cortar o macarrão. Não pode cortar o macarrão, senão a gente fica um rabo. A gente vai sair daqui hoje rolando. Entrou uma hora, uma e meia. Fecha três horas, meia hora. Que horas que a gente vai sair daqui. Agora eu descobri. Agora eu ouvi o cara falar com bondele de queijo e goiabá. Isso que é a descadina, hein? Gostoso, é uma delícia mesmo. Acho que até agora é o mais gostoso que eu comi aqui. E o nhoque também é um goiabá, difícil de falar o que é mais gostoso. Olha, é que pra mim, esse nhoque e aquele carbonário que eu comi no começo... Mas esse aqui com goiabá, é uma delícia. Hum, esse nhoque aqui... Eu acho que os dois mais gostados. O nhoque e o negocinho de goiabá, não é? Pra mim, o macarrão é um carbonário, eu não comi outro. E ó, polentinha aqui, tá pegando? Quer polentinha? Ah, eu aceito um pouco. Polentinha não, ó. Só que pedi umas polentinhas. É, não pedi, não ofereceu. É, não ofereceu, na verdade. Mas depois de comer esse nhoque, eu nunca mais vou fazer nhoque na minha vida. É, mas... Não, além de tudo isso aí que eles colocam em cifre, se você quiser, em reposição à vontade. Aí pode comer polenta até explodir, na verdade. Hum, sim. Tem garçom, que trabalha aqui, desde que foi fundado o restaurante lá no Velho Madaloso lá. Foi em 1963. Então, a galera aí começou junto lá com eles até hoje. Nessa época eram 24 cadeiras. É, eu vou contar a história pra vocês, mas o Velho Madaloso que foi onde começou isso aqui, foi um restaurante que começou com 24 cadeiras. Depois deles aumentaram pra cá, foi pra 400, foi pra 800 e hoje é mais que 4 mil lugares aqui disponíveis. É o maior restaurante do Brasil, né, o maior das Américas. Chegou a polena. Nossa. Olha aí, olha. Olha aí, olha. Olha aí. Comeu. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não tem que comer um molhinho aqui, olha. Não tem que comer um salão no restaurante aí, ela sempre tá aí por aí, né, coordenando a galera, trabalhando na cozinha e tal. Hoje eu não vi ela ir daí, mas agora por causa da pandemia talvez ela não esteja aí, mas diz que ela sempre tá aí por aí. Agora, deve ser umas duas e pouco, né. Ela já tá vazio esse salão pequenininho aqui, já tá mais vazio. Agora que eu cheguei, eu tava cheio. Então o cardápio aqui, vou falar frango do canal. Salada escarola, maionese, aí tem risoto da casa, frango passarinho, prensado, asinha, fígado, moela, filé de peito na chapa, carne miolo da alcatra, lombo grelhado, massa, tem uma porrada, né, nhoque, nhoque, lasanha, espagueti, espagueti, rondele, javioli. Obrigado. Esse aqui que eu não sei o que é que eu perguntei lá, torteio de zucca, canelone, canelone romeu julieta e mochi glione de figo, que eu também não sei. Aqui não diz aquele que tem com goiaba, né. Comer julieta. Esse aqui é o cardápio do dia a dia aqui, né. Esse aqui é de queijo globado, não é mesmo. É, esse aí. Vai ter um zú? Boa, gostei desse. Boa, obrigada. É, esse de goiaba eu gostei pra caramba. Rondele de goiaba. Rondele de espinafre. Obrigada. Aproveita que agora é só o aniversário do ano que vem. Não, o aniversário do ano que vem eu não vou nem estar aqui em Curitiba. Não, se Deus quiser, não vou estar louco. Se Deus quiser. A gente sempre viaja no aniversário, pra algum lugar aí, né. Mas agora, desde o ano passado, que tá em pandemia, o ano passado a gente já passou aqui em Curitiba, pra algum lugar aí, sei lá, mas não viajamos. E agora, esse ano de novo, pandemia ainda, a gente tem que ficar aqui em Curitiba. Ó, esse é o postiglione, né? O quê? Esse é o postiglione, que tu falou, se não tem um bicho aí. Ah, dá um pedacinho, pequenininho. Mas voltando ao assunto, todo ano a gente viaja em Abril, esse ano e ano passado a gente não viajou. Se Deus quiser, o ano que vem a gente viaja, né. Quem sabe, não vem pra hoje. Vamos ver, se tudo der certo. Gostei desse. É meu... É desse que, né? É branco? Sei lá, mas é meu doce. Agora já tá na fase de estar comendo desolhido mesmo, porque a fome já passou por tempo. Agora já tá na fase do, ao menos, faltido. É. Tipo, a fome já acabou na metade desse vídeo aqui, agora é só comendo desolhido mesmo. Porque tá muito bom, claro. É, sem falar no atendimento dos garçons também, que são excelentes, né. Que são bem atenciosos, assim, todos eles. Bom, galera, acho que agora deu. Comemos pra caramba aqui. Quero só agora umas... Dois e meia. Ficou uma hora e meia comendo, acho, mais ou menos. E agora a gente vai avançar. Não dá pra comer mais. Aqui é a recepção, a parte principal do restaurante. Tem um quadro bem bonito aqui na entrada, representando o restaurante Madaloso, olha. O velho Madaloso. E ali é o salão que a gente almoçou hoje. Aqui é o salão Roma, ali é o salão Verona. Esses dois foram os primeiros que ela abriu. Depois que ela aumentou, né, que saiu lá do velho Madaloso e montaram esse daqui, que é o novo Madaloso. Aqui uns banquinhos pra esperar quando tá cheio. Lá na frente a gente consegue ver o velho Madaloso, ó. Aquele vermelho lá é o velho Madaloso. Tem um lugar pra colocar cachorro aqui também. E aqui, se não me engano, são nove salões de restaurante. A gente vai entrar nesse aqui agora que a moça deixou a gente entrar pra dar uma olhada, que ele tá fechado, ó. Esse aqui é o salão Firenze e o salão Roma. Provavelmente eles devem estar abrindo aos domingos. Dia de semana também, o pessoal tá com restrição por causa da pandemia. Então esse aqui tá vazio. Mas esse Firenze aqui, olha, é enorme, vai até no fundo. Imagina só nove salões desses aqui, aqui no restaurante. Por isso que cabe mais de quatro mil pessoas. A gente achou que era umas duas e meia, mas na verdade é quase três horas. É cinco pras três, né? Então a gente comeu até... E fecha as três. Até fechar. E olha só, aqui, além do... Ó, tudo isso aqui é o restaurante. Tem vários salões, como eu falei. Outra coisa interessante aqui do Madalossa, ó. Tem vaga pra motorhome aqui também. Eles aceitam motorhome aqui pra dormir e tal, né? Que fornecem luz e água também pros motorhomes. Dá pra ficar aqui no estacionamento. Por falar em estacionamento, olha o tamanho desse estacionamento aqui, ó. Olha o tamanhaço dele, ó. E tem a parte da frente ainda. É, fora lá da frente que também serve como estacionamento pro outro Madalossa lá. Então como a gente tá indo embora, vou contar rapidinho aqui um resumo da história da família Madalossa. Eles vieram pro Brasil logo depois das guerras lá da Itália, assim como vários europeus, né? Que tentaram uma vida nova aqui no Brasil. A princípio eles foram pra Rio Grande do Sul, na região de Caxias. Plantavam uvas lá na região de Caxias. Mas o seu Madalossa percebeu que tinha muita gente plantando uva lá em Caxias. E resolveu mudar, né? De rumo. Então ele pegou a família dele e todo mundo veio pra Curitiba buscando uma coisa nova. Porque aqui não tinha tantos italianos como tinha lá em Caxias. Chegou aqui, plantou uva, plantou outras coisas e tal. Mas não tava indo muito bem, né? Com a agricultura aí. Devido ao clima e tal da cidade, diferente. E aí o que ele fez? Tinha um restaurante pra vender bem na frente do terreno dele ali. Que se chamava Florida. Não, é... Flórida, né? No caso. Os filhos dele fizeram a cabeça dele e ele acabou comprando o restaurante lá. Vendeu uma parte do terreno dele e comprou o restaurante lá. Que é um restaurante que tinha apenas 24 lugares, né? Que a Patrícia falou. E logo eles foram ampliando o restaurante, ampliando o restaurante. Até que não deu conta lá também. Aí convenceram ele a montar um restaurante novo aqui. Bem aqui onde a gente tá. Era o Parreiral dele. E ele montou o Madalossa no Parreiral. A princípio começou com dois salões. Que suportavam 400 pessoas. E um ano de restaurante não atendeu a demanda. Eles tiveram que aumentar, né? O restaurante. E assim foi aumentando. Fizeram mais um salão, mais um salão, mais um salão. Até que chegou nesse aí com mais de 4.500 pessoas de capacidade pra atender mais de 4.500 pessoas. Então o Madalossa se tornou uma lenda aqui em Santa Felicidade, em Curitiba. É um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. De gastronomia eu acho que é o restaurante mais famoso da cidade. É o maior restaurante do Brasil. É o maior restaurante da América Latina. E um dos maiores do mundo. Esperamos que vocês tenham curtido esse vídeo aí, galera. Do Madalossa aqui em Santa Felicidade. Qualquer dia a gente volta aí pra fazer um vídeo em Santa Felicidade. E mostrar mais aqui de Santa Felicidade. Até o próximo vídeo. Se inscrevam. Se inscrevam aí no canal. Tchau, galera. E aqui depois que começou a pandemia também fizeram um drive-thru. E olha, que tal uma polenta crocante. Então você também pode sentar aqui na mesinha aqui fora, comer uma porção de polenta, uma porçãozinha de frango. Ou parar com o carro aqui, né? E eles entregam a porção ali pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.